E aí galera, beleza? Como prometido galera, estou trazendo aqui para vocês mais um super lançamento galera, esse que eu estava muito ansioso para jogar e vocês já podem conferir galera no fundo aí a gameplay, gameplay não né, o seu trailer né, The Lineage 2 galera, então pessoal, o jogo não foi lançado atualmente tá, o jogo está em beta na Coreia, então a gente tem que jogar com VPM, então cara, vamos esperar aí muito lag no jogo, lembrando também que o jogo é beta galera, então a gente não pode esperar muita coisa, mas eu vou deixar essa intro aí rolando para vocês e depois a gente volta a comentar na gameplay, beleza? Curtem aí galera. Tchau. Então galera, depois desse, né, esse trailer aí bem sinistro, a gente vai ter um pequeno trecho aqui de gameplay, galera, e olhem esses gráficos mesmo, olhem esses gráficos. Como eu tinha comentado com vocês antes, esse tem tudo pra ser o melhor jogo pra smartphone de 2019, lembrando que o jogo não foi lançado ainda, o jogo tá em beta, cara, e olhem esse personagem fodinho, cara. Olha só o ataque que esse cara dá, mano, derruba todo mundo, galera, agora a gente vai pra mais um trailer, lembrando que o jogo tem bastante cutscene, galera, então, cara, e as cutscenes desse jogo são totalmente incríveis, cara, olha o nível dessas cutscenes, mano, são totalmente incríveis, eu vou deixar aí rolando pra vocês, né, mais uma vez pra vocês dar uma olhada aí e aproveitem. E ai, 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 ai? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que provavelmente também no futuro eu estarei Fazendo um sorteio dele Para os inscritos Mas vamos aguardar Aqui a gente tem um scanner galera Olha que legal também Para a gente encontrar itens Aqui é um vendedor Um mercador onde você consegue comprar itens Aqui a gente não vai saber Provavelmente o primeiro aqui é cura Esse segundo aqui eu não sei o que é aquilo Mas eu acabei comprando ele Como eu falei com vocês Aqui é uma gameplay comentada Eu preferi fazer assim para fazer um negócio Mais dinâmico para mostrar para vocês Como é que funciona Aqui embaixo Essas flechas eu não consegui comprar Porque eu acho que O nosso personagem não usa Mas esses itens aqui Eu comprei Eu até acabei esquecendo de usar ele Mas provavelmente Vamos esperar o jogo sair Pelo menos Com legendas em inglês Que aí a gente traz uma Gameplay mais detalhada Provavelmente meu celular já vai estar aqui Então vamos estar testando aqui A diferença de gráfico Mas cara Olha esses gráficos Vocês podem perceber Também no fundo Conforme vocês vão andando A gente vai andando O cenário vai se fazendo Então tem hora que o cenário não carrega Como eu falei O jogo é bastante pesado O jogo inicialmente Para você baixar É 900 MB E dentro do jogo Tem mais um arquivo De quase 3 GB Então Nem todos os celulares Vão suportar O meu Se não me engano A Snapdragon 831 E o bichinho está levando o pau Para conseguir rodar esse jogo Então Mas apesar de que esses novos celulares Também já vem adaptado para jogos Então Podem ser que vocês consigam rodar Mas no gráfico máximo Vocês não vão estar conseguindo Aqui a gente é para matar 3 Fazer aqui uma pequena Uma quest E matar 3 E um negocinho 3 desses bichinhos aí Cara Olha esses bichinhos aqui estranhos Mas como vocês estão vendo A gameplay ficou um pouco travada Creio que não seja o celular Dependendo do jeito que você atacar O personagem fica meio que um ataque automático Mas você pode tirar isso Aqui o cara está falando Aqui você pode deixar no automático Eu coloquei Mas eu tirei Que aí fica um negócio meio chato É melhor você jogar No manual aí Que É mais Interessante No começo aqui eu fiquei meio perdido Porque eu não sabia o que tinha que fazer Eu cheguei aqui Mas aí depois eu vi Que tem que matar Esses bichinhos aí Que estão com símbolos na cabeça Então Na maioria das quests Que você vai fazer Vai ter algum símbolo na cabeça Dos inimigos Então vocês vão ver Que está por dentro Do que tem que fazer Depois que eu fui me ligar nisso Mas cara Os monstros também Também Bem detalhados Né Temos uns ursos ali E como eu falei Ela viu O cenário acabou de carregar Mas cara Olha esses gráficos Mano Esses gráficos estão muito bonitos Galera Vocês imaginem Com o celular potente aí Rodando tudo no máximo Cara Deve estar Muito incrível Eu estou doido para ver Se esse jogo aqui Rodando no máximo Eu vou ver umas gameplay Dendo no YouTube aí também Né Mas infelizmente No começo O meu Na minha configuração Deve estar no High No Alto No Ultra HD O meu não pegou Também não sei Se essa opção Está disponível Mas provavelmente sim Né Porque lá Na descrição Está lá como Ultra HD Um jogo 3D E tem bastante Inimigos Cara Olha isso Uma espécie de camaleão E aqui A gente tem que fazer Mais uma quest Vocês podem clicar Aqui no canto direito Ali ó Onde tem aquele Pergaminho ali Com o nome Tudo em coreano Ali Vocês podem clicar Que aí já vai direto O personagem já vai direto Para a quest Aqui agora Vai mostrar para a gente Que a gente pode mudar Aqui o ângulo Da câmera Aí fica de acordo Com vocês Tem bastante ângulo Eu não gosto De ângulo longe Eu gosto Desperto Cara Olha esses gráficos Olha esses detalhes Cara Esse gigante Aí se mexe A barriga dele Também se mexe Cara Muito sinistro E esses Como eu falei Com vocês Esses daqui Todos esses bichos Que estão aí São inimigos Agora a gente tem Que matar esses gigantes Eles não te atacam Até você não atacar eles Depois que vocês atacam Eles começam Te atacar também Mas como vocês podem ver A gameplay já está Mais um pouco fluida Né Aí dá umas lags Engasgado o jogo Mas como eu falei O jogo está em beta A gente está jogando Com meio que Né Com servidor Que não está com Ping legal O ping está lá em cima E esses lags Com certeza é de ping Então A gente não pode Reclamar A gente conseguiu Matar aqui Esses três E a gente pegou Mais Coisas aí E ele tem Entendido no transporte Galera Como vocês podem ver Aí Eles já voltam Direto pra cá Então galera É isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo E Falou Tchau 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 Tchau